É muito fácil fazer uma assinatura da Diálogos do Sul. Basta clicar no link Apoi no site ou em qualquer um dos banners espalhados pelo site que você vai ser redirecionado para a página do Catarse, que é a plataforma mais conhecida de financiamento coletivo do país. Aqui é possível ver o nosso vídeo da campanha explicativo e também conhecer mais a respeito do projeto, ver quais são os valores e as recompensas que nós oferecemos para os nossos apoiadores. Aqui em cima, no topo, você tem essa opção Assinar o projeto. Feito isso, você seleciona o valor e clica em Continuar. Você vai ser redirecionado para uma nova página onde é preciso fazer um login colocando seu e-mail e senha e clicar em Cadastre-se. Então, será aberta uma nova página Então, você será encaminhado para a página com seus dados pessoais que você vai preencher normalmente e seguir o próximo passo. Também é possível optar se você quer que seu apoio não fique público. E, por fim, é preciso escolher o meio de pagamento se vai ser com cartão de crédito ou com boleto bancário e finalizar o pagamento. Prontinho! 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 Prontinho!